O que te move A vida é uma eterna busca A característica mais inspiradora da natureza é a simplicidade Uma montanha, uma árvore, são o que são O que vemos é a essência pura das suas existências Elas não se modificam por desejos ou caprichos No máximo, se adaptam às condições em que estão Pelo menos uma vez na vida, todo mundo deveria vivenciar um momento de solidão perante a natureza Constatar como somos insignificantes diante da imensidão do que é o nosso planeta E que parte pequena dele a gente é Aprender a ser mais puros e reais como somos de fato Sem disfarces, mais simples É um desafio que a natureza pode nos ensinar a vencer Somente com a sensação libertadora de plenitude que temos quando estamos sozinhos no meio do nada É que percebemos que não precisamos de nada Ou ao menos, não precisamos de tudo o que achamos Para sermos felizes plenamente A vida é uma eterna busca Não importa o tamanho da jornada A conquista só vem andando um passo de cada vez Bora continuar caminhando Bora continuar vagando por aí Bora Tchau, tchau.